O cenário da adoção em Passo Fundo vai ser tema de uma audiência pública e quem faz o convite é a presidente do Adotier, o grupo de apoio à adoção na cidade. Desde o ano de 2012, o Adotier vem realizando uma discussão acerca da adoção aqui na nossa comunidade. E este ano, dia 9 de setembro, sexta-feira, às 15h, na Câmara dos Vereadores, nós iremos realizar, juntamente com a Assembleia Legislativa, uma audiência pública para discutirmos mais efetivamente os entraves da adoção no Estado e especificamente aqui em Passo Fundo. O que está acontecendo com o cenário da adoção aqui na nossa cidade? Por que as crianças ficam tanto tempo nas casas de acolhimento? Por que será que os papéis não andam? A burocracia impede muita coisa? Será que os prazos estão sendo realmente cumpridos? As crianças estão bem nas casas de acolhimento? Então, as coisas estão acontecendo da forma como deveriam acontecer? Ou tem alguma coisa acontecendo diferente de como deveria ser? Então, esses e outros assuntos serão excessivamente discutidos nesta sexta-feira, nesta audiência pública. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade interessada neste assunto a prestigiar esta audiência, porque será muito importante para o cenário da adoção aqui da nossa cidade. Música 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 Música